Há momentos que Deus se calma Eu não ouço a sua voz Minha alma grita forte E o mal me destrói Há momentos que Deus se calma Tenho aprendido assim Às vezes a dor deste vale Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar Com silêncio eu aprendi Que Ele está me voltando Faz de mim um vaso novo Aleluia Pois quebrado eu já fui Hoje estou me recompondo Por sua voz de Jesus No silêncio do sepulcro Ele veio pra salvar Mas o mundo não sabia não Estava a trabalhar Por isso Quando Deus se calma Tenha fé Ó meu irmão Já tem gente adorando aqui Adriana Ele não falha Ele não falha Ele já tá aqui Ele já tá aqui Ele vem com a solução Quando Deus Quando Deus Quando Deus se calma Quando Deus se calma Sem saber Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar Em silêncio Em silêncio eu aprendi Que Ele está a me moldar Faz de mim um vaso novo Pois quebrado Pois quebrado eu já fui Hoje estou me recompondo Ouço a voz de Jesus Aleluia No silêncio do sepulcro No silêncio do sepulcro Ele veio pra salvar Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Mas o mundo não sabia não Que Ele estava a trabalhar Por isso Por isso Quando Deus Se calma Tenha fé Ó meu irmão Olha Deus falando com alguém aqui ó Ele não falha Não, 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 não Ele vem com a solução Aleluia Aleluia Mais lindo Deus Mais lindo O Senhor O Senhor é lindo Não, 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 não há Equal Não, não, não há Deixa eu ouvir a igreja Que coisa linda, que coral lindo Canta mais um pouquinho Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui E ele tá aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo Sobre a altar, e tudo que é mentira Está sendo consumido, deixa eu orar E ele tá aqui, tem glória dele aqui Mal tem que cair, profetas da mentira Irão se loucar, irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus em toda a terra e o céu E outro E outro igual não As mãos lá em cima em casa bem alto E outro igual E outro igual não há Eu tô sentindo, eu tô sentindo Deus aqui Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo Deus aqui Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo Deus aqui